Olha aí galera, o presentão que acabou de chegar pra somar em nosso cantinho do café. Eu tô falando da cafeteira Primalate. Ela que acompanha o cabo de força, esse medidor e nivelador. Ah, esse daí é meu irmão ectomorfo. Além dos filtros pra cápsulas e receitas com dose única e dupla. Um visual moderno com comando automático para o seu expresso, late e caputino além do manual. Também vem com um tanque pra leite e água. Agora uma demonstração de um caputino pra você. Selecionei esse filtro curto para apenas uma xícara, coloquei o pó, nivelei, encaixei como manda a imagem, liguei, aguardei alguns minutinhos e usei o comando automático. Olha que maravilha! Bem cremoso, espumoso, o nosso caputino. Bom, eu não vou nem oferecer porque eu acho que você não gosta, né? Até parece. Conta pra gente o que você achou. O que você prefere no quadro, cafeteira? Curte, comente. Tô acompanhando, hein? Deus milho. Eita! Saco! Nossa! Deu! Tem que chamar alguém dá! Eu vou conseguir! Peraí, meu Deus do céu! Peraí, meu Deus do céu! Agora não entra, Caterina! Peraí, meu Deus do céu! Peraí, meu Deus do céu! Peraí, meu Deus do céu! Amém.